Então, o lockout agora o brasileiro! Foi empurrado pra trás, desequilibrou ali o Rafael Monsego. Absorveu bem os golpes do Joe Warren, mas tava indo pra vala, Dudu. Tava indo pra vala, se não cai ali pra trás, era nocaute. Realmente, que momento. Eu tava falando que o Monsego precisava ter pressa, porque o Joe Warren é um cara que tem 37 anos. Então, tem tudo pra cansar ali a partir do terceiro round, né? Então, o Monsego não precisa fazer muita pressão agora, mas tá muito bem no combate. Uma pena ele ter se desequilibrado ali até cair doante. Ó, vai tentando pegar o braço ali, ó. O capoeira escapa o Liu, dá um braço de direito do Joe Warren, faz pressão, ó. Era um dos pontos-chave, manter a pressão. Mantendo a pressão, tenta cair no ground and bound. Escapa o Liu. Trinta segundos finais pro primeiro round. Uma luta programada para cinco rounds de cinco minutos. Se segura aí na poltrona. O Monsego domina o braço. Trava a luta. A gente tem que torcer também pra que o brasileiro não fique cansado, né? A gente não sabe como foi a maratona de porte de peso pra ele. Segundos finais. Joe Warren vai trabalhando ali com o ímpeto pra tentar nocautear. Pode!